A rainha do carisma, senhoras e senhores, recebam com carinho, Juliette! Fica bem-vinda, Juliette. Boa noite, boa noite, meu povo! Você já tá em casa. Eu tô em casa e eu tenho reclamação a fazer. O que que acontece? No meu tempo, não tinha esse cenário todo, esse mar maravilhoso. Eu tô morrendo em cima, só porque a Tiaguinho é minha gente. É que a gente tem um amor antigo, é muito antigo. É, contra isso eu não posso argumentar. Não, mas eu tenho uma solução pra isso. Próximo TVZ Verão, Juliette, vem aqui no TVZ Verão. Vem aqui nada, vamos fazer um, dois, ó eu me escalando. Ó, vambora, eu tô junto, tamo aí, tamo aí demais. Obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço. E vamos chamar ele também pra completar? Pra completar o time de hoje, o cara que bota todo mundo pra dançar no Brasil inteiro e no mundo também. Vem pra cá, não tem como chamar de frente, né? Pedro Sampaio, vai! E aí, Tiaguinho, é muito show! E aí, Ju? E aí, banda do poder! Ah, banda do poder aí. Bem-vindo, Pedro! Valeu! TVZ Verão não poderia ter diferente clima a não ser esse alto astral desses dois. Juliette, falando em verão, o verão passado foi totalmente diferente desse verão na sua vida, fala na verdade. Todos os outros verões da minha vida foram diferentes, né? Uma loucura tudo o que aconteceu. Eu não imaginava estar aqui hoje, no TVZ, cantando com o Tiaguinho, com o Pedro Sampaio, com o Mário, com o Gominho, com todo mundo. Tô muito feliz e vai ser lindo. E nesse verão aqui, tem música nova? Como é que é? Tem, eu tô com uma música nova, uma música internacional, tô muito diva do pop, tá vendo até meu cabelo, a minha roupa, diva do pop. Maravilhosa! Então a gente lançou uma música, eu, Alok, Luiz Fonz, Len Tavares e Lunay. Sim. E eu tô me achando a gringa. E show? Show vai vir aí, tá? Ah, esse é o momento. Em menos de dois meses. Maravilha, você vai sentir de volta esse carinho que você tem, o respeito que você tem pelos seus fãs. Você vai sentir de perto isso. Fazer show é algo maravilhoso. Falo por mim, Pedro também pode dizer isso. É uma sensação única, né, Pedro? Tu vai querer outra coisa, hein? Eu, tá bom. Eu espero muito. Toda artista me diz isso. Você vai sentir de verdade quando você subir no palco, assim, que fizer seu show. Eu quero muito sentir isso. Vai ser uma experiência pra mim. Eu tô dizendo a todo mundo. Esse show vai ser a minha experiência. É tipo, qual o caminho, sabe? É algo desse tipo. Então, tô muito ansiosa. Você acha que você vai gostar? De fazer assim. Só você! Exatamente. E escutar a galera continuando cantar sua música. E é viciante ouvir o povo cantando a música. É viciante. Eu quero. Fica muito tempo sem. Você fica desesperado. Esses dois anos, então, meu Deus do céu. E você, Pedro? Fala. Com tantos sucessos que você tem recentemente, é muito diferente imaginar que você vai lançar agora o seu primeiro álbum. Como é isso, cara? Acabei de lançar meu primeiro álbum depois de alguns anos aí, lançando músicas, singles, né? E eu lancei esse álbum agora porque eu me senti preparado. Eu ouvi muito isso de outros artistas, que geralmente os artistas lançam primeiro o álbum pra depois vir com singles, né? Sim, exatamente. Eu fiz o contrário, mas já porque quis fazer assim. Me senti preparado pra fazer esse álbum. É um álbum que mistura muitos ritmos brasileiros. Eu sou apaixonado pelos ritmos brasileiros. Tem o Ferrugem no Pagode. Ah, o Ferrugem. Tem o Zé Vaqueiro no Piseiro, tem Cush na música eletrônica, enfim. É um álbum recheado de música boa e te convido pra ouvir também, Tiago. Claro, ouvirei. Já ouço muito, já e vou continuar ouvindo. Valeu. A gente tem se encontrado direto, né? Muito. Fizemos show recentemente juntos, inclusive. Foi, foi. Lá no Pernambuco. E você? Voltou eu. Aí de casa. Voltou. Imagina um dia. Eu sempre estava no público do show dos dois. Já fiz pra gravação do DVD. Esse daqui eu tenho umas 50 fotos com ele. Sério, cara? Sério. Olha que bacana. Boa, junta esses dois e o palco pega fogo, rapaz. É porque tacalou muito. Gostei demais, viu? Ó, parceria do Pedro com a Anitta. Muito bem representada pela Ju aqui. Com a best da Anitta. Tá tudo em casa, né? Tudo em casa. Tudo tranquilo. Agora eu quero saber quando é que vai sair o hit dessa dupla aqui. Inclusive esse safado tá me devendo. Eita! Desde o tempo que foi no TVZ eu tô cobrando ao vivo. Não só você, né? É. Todos os cactos do Brasil. Cactos, vão na vida dele porque ele cobrou um remix de Diferenciamara até hoje, entendeu? Então fica aí. Nós já estamos nos TTs. Eu tenho certeza que os cactos têm influência nisso. Com certeza. Eles estão em toda parte. Eu amo vocês, meus amores. Um beijo pra todos os cactos do Brasil. Ai, maravilha. Quando o Pedro foi na sua temporada lá no TVZ, vocês brincaram com uma ferramenta que o Pedro usa muito durante o show dele. Durante a carreira dele, na verdade, nas gravações, em tudo, né? Que é o autotune. O autotune eu uso demais como uma ferramenta. É uma ferramenta muito utilizada por produtores no Brasil. No mundo inteiro, inclusive. No trap, no pop e na música urbana. E eu uso o autotune em todas as minhas músicas pra conseguir transmitir ainda mais a emoção que eu quero passar nas músicas. A alegria, a diversão. Isso me ajuda a ser ainda mais criativo na criação das melodias. Sim. O autotune é uma ferramenta incrível. Não, teu som permite isso total. Já tem cara de balada, né? Quando eu escuto um robozinho assim, eu já... Já vem com cara de festa de balada. Esse microfone, inclusive, tá com o autotune. Aí, ó. Você brincou disso no teu TVZ, não brincou? Brinquei. Eu me senti bem moderna, bem pop, bem robozinho. Que ótimo, porque aqui temos outros microfones com... Essa é a ferramenta. Olha, eu já. Nós vamos fazer uma brincadeira aqui pra cantar, porém, a música... Isso é seu. Tá. A música será des... Eita, ó. A música... Ninguém vai entender a música. Ô, Tiaguinho, canta aqui nesse do autotune aqui pra ver como é que fica. Chovei. Ali. Então eu fico nesse. Você joga sujo. Canta uma música com assim, bem... Bem... Como tocaria? Olha nos meus olhos, lê a minha mente, vai que derreper... Parece que tá no ventilador, tá ligado? É a mesma coisa. Eu adorava fazer isso quando eu era moleque. Eu adorava. Ótimo. Bom, já perceberam que cada microfone aqui tem um lado. É a mesma coisa diferente. E aí... Oi, oi. A gente vai cantar a música... Despacito. E pode ficar... Nós vamos ficar com seis anos de idade. E pode ficar à vontade pra trocar, hein? Tem, né? 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 A gente tá aqui no nosso espaço de bater papo E como eu sei que meus convidados Não fogem de perguntinhas difíceis Se não vai pro baredão Eu quero saber A opinião de vocês sobre algumas situações Principalmente situações Incômodas Convidei a Mário Gominho pra me ajudar Aqui porque nesses momentos Eu pulo fora e Mário e Gominho Fazem as perguntas rolê Ele se pica e deixa a gente no rolê Mas é tranquilo Ju, vou perguntar sobre o Pedro Aí você fala e depois ele fala se tá certo Se chegar uma fã No camarim do Pedro E entrar, você acha que ele deixa ela ficar Ou ele pega De mansinho educadamente e fala Ele deixa Inclusive ele é tímido Porque eu já fui essa fã Eu já entrei no camarim dele E fiquei deitada no chão Porque tava calor Eu fiquei no ar condicionado Ele chegou Eu fiquei toda sem graça Levantei ele Oi, tudo bom? Todo sem graça Olhando pra baixo E ele não falou nada Ficou lá no cantinho Então ele deixaria? Deixaria, ele é bem quietinho E aí, ela acertou ou não? Acertou Ela já esteve nesse lado também Você se conhece bem, né? Eu era fã, né? Eu vivi nas festas dele Tem várias fotos Pô, caramba Muitas fotos Formatura, festa Todo canto eu tava lá Pedro São pai Ô Juliette Você tinha algum Antes de ser famosa Algum crush famoso? Tipo aquele que você falava Meu Deus do céu Tinha, mas eu parei de falar É mesmo? É Eu falei já Algumas vezes Tem aí na internet Mas eu não sou mais não Dá um Google É isso agora Não, acabou Tá pegando algum anônimo Então, pelo menos? Já peguei algum Tá certo, cara Tá bom Mas tá focada no trabalho Focada no trabalho É isso que importa É, claro Agora eu faço pra Posso fazer? Pedro, é o seguinte Você tem que adivinhar A resposta é de Juliette Ah, tá Digamos que Juliette Receba um presente anônimo Só com o telefone Sem o nome Você acha que ela é curiosa Liga pra pessoa Ou ela deixa pra lá? Pô, ela liga, claro Eu acho que qualquer um ligaria Tu não ia ligar? Não Errou E se fosse uma bolsinha da Prada? O quê? O presente Aí eu ia ligar pra onde? Pra Prada? Tô brincando Ju, tu não ia ligar, Ju? Não, eu não ia ligar Porque se tivesse coragem Colocava o nome E ainda mandava E falava pessoalmente Às vezes a pessoa é tímida Eu gosto de ligaria também Ah, não Eu não tenho isso de tímida, não Por isso que ela não ligou Eu mandei, ela não ligou Com atitude Ó, te mandou coisa Ele fica com essas brincadeiras Depois o povo fica chipando a gente A gente é amigo Como é o shipper? Tem vários O povo só fica chipando a gente O povo fica chipando a gente Gomi, agora é pra você Pá Ih Eu quero saber Você vai ter que adivinhar O que o Pedro levaria Certo? Ok, vá O que o Pedro levaria Pra uma ilha deserta? Eu Uma mesa de DJ Você Mentira Uma mesa de DJ Óculos escuros Ou uma samba Cara Eu conheço o Pedro Desde que ele começou A carreira dele Que eu já seguia ele E ele é um cara muito Aficionado por música Então certeza que ele levaria A mesa de DJ dele Você falou com certeza? Acertou? Acertou, acertou Ah, não tem como não acertar Uh Caraca, a confirmação Gente, foi a luz saindo Foi só o Gomi Falar que me conhecia Há muito tempo A luz saiu É o tempo que faz isso Mari, agora é pra você Você vai ter que acertar Mari É sobre a Juliette, tá? Oxente O que você acha Que a Juliette faria No lugar da Jade Lá no BBB Agora? Falei que ia chegar Esse momento Polêmica comigo, né? Tomaria a iniciativa E chegaria no Paulo André? Ou ficaria esperando Eternamente O cara chegar junto Queria dar dela? Pelo que eu conheço A Ju Que eu acompanhei muito bem Ela é uma mulher de atitude Ela ia chegar Ia demonstrar Que tava com interesse Vejamos E aí? É Eu sou de atitude Quando eu quero Eu não tenho muito tempo Pra perder Mas eu também espero Que o homem tenha atitude Eu não gosto de homem Que fica muito Ah, não sei o que Não Tem que ter um pouco Se eu entender Que eu ainda chego Mas se for muito quietinho Aí eu deixo pra lá Mas você é daquelas Que amedrontos caras Que tem mulher Que amedronta os caras Muito E eles É